Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Essa distância que nos separou Aumentou ainda mais o meu amor Teu beijinho, meus sonhos, vem me acordar Nada é proibido pra um sonhador Vou passar teus olhos, seja onde for Não importa quando mais vou te encontrar O tempo transformou meu sonho em pesadelo Mudou minha cara, vejo no espelho Que esse amor me fez um homem sofredor Ava durecida e ava em coração Mudou tanta coisa em mim de solidão Só que não morreu ainda esse amor Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Essa distância que nos separou Aumentou ainda mais o meu amor Teu beijinho, meus sonhos, vem me acordar Nada é proibido pra um sonhador Vou passar teus olhos, seja onde for Não importa quando mais vou te encontrar O tempo transformou meu sonho em pesadelo Mudou minha cara, vejo no espelho Que esse amor me fez um homem sofredor Ava durecida e ava em coração Mudou tanta coisa em mim de solidão Só que não morreu ainda esse amor Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa